Disseram que eu voltei Eu sei certo, zung, zung E já não tenho molho, ritmo, nem balda E dos balangandão já não existe mais nenhum Mais pra cima de mim Pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada Eu nasci com o samba e vivo no sereno Cantando a noite inteira a velha batulhada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão Ensopadinho com chuchu Disseram que eu voltei Americanizada Com burro de dinheiro Tô muito rica Que não suporto mais o break do panzeiro E fico arrepiada Eu vim de uma colina Disseram que quais mãos Estou preocupada E corre por aí que eu sei certo E já não tenho molho, ritmo, nem balda E dos balangandão já não existe mais nenhum Abra, rio, assim, moabra Que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada Eu nasci com o samba e vivo no sereno Cantando a noite inteira a velha batulhada Nas rodas de malandro, minhas preferidas Eu digo mesmo eu te amo E nunca I love you Enquanto houver Brasil Na hora das comidas Eu sou do camarão Em sapatinho com chuchu Tem um pouco no sereno Obrigado.